O Planejamento Financeiro de São José dos Campos vai estar em debate na Câmara Municipal. Tanto a LOA, a Lei Orçamentária Anual de 2022, quanto o PPA, o Plano Plurianual de 2022 a 2025, vão ser temas de uma audiência promovida pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. As duas matérias são ferramentas de gestão e focam na organização orçamentária do município e nas políticas públicas que vão nortear as ações das diversas secretarias municipais pelos próximos quatro anos. Dada a importância das matérias, antes de os projetos serem apreciados pelos vereadores, a Câmara realiza uma audiência para discutir as propostas com a população e as sugestões e demandas apresentadas no encontro podem ajudar o Legislativo a avaliar se os projetos estão atendendo os interesses da comunidade. A audiência pública é de fundamental importância. Ela precisa ser executada para mostrar, sim, a transparência e a população, a indicação da população aonde investiu o orçamento. A cidade, ela precisa dessa indicação. As prioridades, aonde a gente precisa para realmente melhorar o serviço público e o investimento em obras, entre outras, que o município precisa. Então, disso vem direto da população. De acordo com a proposta da LOA para o ano que vem, São José dos Campos prevê um orçamento municipal de R$ 3,4 bilhões, sendo que as áreas que vão ficar com a maior fatia da verba orçamentária são saúde, que deve receber R$ 910 milhões, e educação, com orçamento previsto de R$ 882 milhões. O montante previsto na LOA do ano que vem é 7,8% maior do que o projetado para este ano, o que representa uma expectativa de alta na arrecadação da cidade. E além da saúde e educação, todas as secretarias municipais também são contempladas pelo orçamento, e cada uma delas recebe um repasse de acordo com as atribuições da pasta. Vale ressaltar que as verbas previstas para cada secretaria incluem despesas e gastos e também os investimentos programados. Já o PPA, o Plano Plurianual, planeja a médio prazo as metas, procedimentos e objetivos que vão nortear a base das políticas públicas da cidade ao longo de quatro anos. Nele estão previstos programas e projetos que vão servir como diretrizes para as ações e atividades de toda a gestão municipal. Por exemplo, o PPA pode estipular a garantia da educação de qualidade a todos, acessibilidade para deficientes, eficiência na preservação do meio ambiente. Para cada uma dessas diretrizes, são propostas uma série de ações durante o prazo de quatro anos. E a chance de participar da elaboração dessas propostas e dos projetos da LOA e PPA está nas audiências públicas. Por isso, a Câmara buscou ouvir a população durante o processo de tramitação das matérias no Legislativo. A audiência está prevista para esta segunda-feira, às seis horas da tarde, no Plenário da Câmara. O número máximo de participantes é de 50 pessoas e será obrigatório seguir os protocolos sanitários, como o uso de máscara e distanciamento. Para a Comissão de Economia da Câmara, a participação da população é também um ato de cidadania. Olá, meu amigo morador de São José dos Campos. Venham, nesse dia 8 de novembro, aqui na Câmara Municipal, a partir das 18 horas, a audiência pública, para nós discutirmos sobre a LOA e a PPA. Venham trazer sua solicitação, ajude a nós construirmos, dentro da lei, aonde os investimentos devem ser feitos aqui no nosso município. As prioridades. Venham, estaremos esperando vocês. E além da participação na audiência, ainda é possível deixar uma sugestão pessoalmente no setor de expediente da Câmara até o dia 11 de novembro. Também serão aceitas, até esta data, sugestões protocoladas num formulário online disponível no site da Câmara, na página especial sobre a LOA e o PPA. De acordo com a legislação, os vereadores têm até o mês de dezembro para votar os projetos. Música Música Música